Olá a todos e sejam bem-vindos uma vez mais às minhas receitas. Eu sei que já não estamos no verão, mas também sei que muitos seguidores sentem muita dificuldade em beber água, pelo menos aquele litro e meio diário que nos aconselham. Por isso, hoje vou preparar-vos uma bebida refrescante. Experimentem porque esta é daquelas que vale mesmo a pena. Agora, eu vou tirar as folhas, portanto ainda tenho aqui a hortelã inteira. Apanhei esta hortelã no meu jardim e isto sim é ser biológico. Vamos adicionar então as amoras desidratadas. Framboesas, são recorrentes nas minhas receitas. Ótimas. Vamos mexê-la. Isto está a ficar com uma cor muito engraçada. É uma excelente opção para levarem convosco no vosso dia-a-dia. Levem, hidratem-vos o vosso corpo e não se esqueçam que somos feitos de água, pelo menos 75%. Depois de eu ver isto tudo, já vai ser para as 76 e meio.